Então, a Camila, que é a minha gata, ela anda aqui à volta. Exato, ela está aqui. Portanto, só vir em minha área é ela. Pronto, é só para avisar-me. Então vamos lá. Ela está. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I think I better go I just never know how to please you You're looking at me like I'm a CIDADE NO BRASIL I think I better go I just never know how you feel Do you even feel anything? Ooh Da-da-da-da-da-da-da-da-da Ooh You said don't treat me badly But you said it so sadly So I did the best I could Now thinking you would have left me gladly I know you're not sorry I know you're not sorry Why should you be? Who am I to be in love When your love never ends for me? Minus Na-da-da-da-da-da-da Na-da-da-da-da-da-da Na-da-da-da-da-da-da-da Ooooh I guess I'm gonna go I just never know how you feel Do you even feel anything? Ah, ah, ah Ah, ah Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra Mmm